Essa parceria é muito importante porque ela soma esforços. Porque é muito ruim você te polir a solta, cada um fazendo esforço numa direção. Na hora que você pega duas grandes instituições, como o MEDIC e o SEBRAE, e junta esforços num só objetivo, isto cria uma dinâmica muito mais forte para podermos alcançar o objetivo da inovação na micro e pequena empresa. Nós sabemos que a micro e a pequena empresa são os grandes agentes de inovação. Porque o dinheiro não sai do bolso, sai da cabeça. Quer dizer, exatamente a economia da criatividade. Isso acontece no mundo da moderna tecnologia. O grande não cria, o grande compra pronto. Portanto, o que nós precisamos é juntar os investidores com quem tem boas ideias e deixar nascer a empresa de alta tecnologia que vai surgir desta aliança.